Olá galera do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, eu me chamo Adjan e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês que estão com essa dúvida de adicionar a média de 8 semanal no gráfico, então eu vou estar explicando agora. Pessoal, o site que eu utilizo é o Trade View, está aqui o endereço, vou deixar na descrição também para você estar se cadastrando neste site, eu vou dar uma dica aqui pessoal, para que você não perca as suas configurações, então é bom que você faça o cadastro neste site, você faça o seu cadastro, porque toda a configuração que você fizer neste site vai ficar salva, então toda vez que você entrar vai estar lá as suas médias do jeito que você configurou, caso você não faça o seu cadastro, aí toda vez que você for entrar, você vai ter que configurar novamente as suas médias, então no vídeo de hoje é a média de 8 semanal, muito utilizada por grandes youtubers, inclusive o meu amigo Augusto Bax, é um cara que manja muito de criptomoedas, se vocês não conhecem ele, ou se vocês chegaram até esse vídeo por conta que ele fala muito dessa média de 8 semanal, vamos aqui adicionar ela, então vamos aqui, chegando aqui eu clico aqui em gráfico, e é bem tranquilo pessoal, não tem mistério, aqui pessoal, você vai ver aqui, IBOV, vamos colocar aqui, você clica aqui, nesse campo aqui que você vai escolher a moeda, então eu vou colocar aqui, BTC, USDT, aí aqui já aparece a da Binance, e pronto, aqui já está o gráfico do Bitcoin cotado em dólar, e por isso que eu digo para vocês, vocês fazerem o cadastro, porque aí já fica que salva as moedas que vocês deixarem como favoritas, então fica tudo já automatizado, então pessoal, chegou aqui no gráfico, você pode fazer algumas configurações aqui no gráfico, você clicando com o botão direito do mouse, você pode vir aqui, e clicar aqui em configurações, e aqui pessoal, você pode mudar muitas coisas nesse gráfico, eu gosto de deixar o gráfico, aqui ó, é nessa cozinha aqui ó, escura, tá, eu acho ele menos poluído, assim não, a minha vista não dói tanto né, então, eu gosto de usar esse tipo aqui, tá pessoal, deixa eu colocar também aqui pessoal, é, em configurações, colocar as linhas né, porque com certeza elas ficaram pretas, textos e escalas, deixa eu ver aqui, aqui ó, vocês viram que apareceu agora aqui ó, branquinha, então eu já escolhi aqui, textos e escalas, linhas de escala, eu não quero linhas de escala, só quero isso aí mesmo, então eu vou dar um ok, pronto, o meu gráfico aqui ó, já ficou belezinha, show de bola, então pessoal, vamos lá, para você adicionar a média de 8 semanal, você vai clicar aqui ó, nesse botão, e aqui você vai digitar EMA, e aí você clica aqui ó, média móvel exponencial, clicou, ela já vai vir para cá ó pessoal, só que aí a gente precisa configurar, como que a gente faz, você vai clicar nessa catraquinha aqui ó, e aqui você vai colocar ó, você vai colocar a média né, aqui ó, você vai digitar 8 né, que é a média de 8 semanal, e aqui ó, time frame é o semana, você vai colocar uma semana, pronto pessoal ó, média de 8 semanal, tá, aí aqui se você quiser mudar a corzinha, colocar verde, é, aumentar a largura da linha, aí fica por sua conta tá pessoal, mas é, é isso aí, para adicionar essa média, é isso mesmo, olha só, como que tá o nosso gráfico do Bitcoin hoje, a média de 8 semanal, apontada para cima, forte tendência de alta aí né pessoal, então pessoal, é, o vídeo era esse tá, para tirar dúvida de alguns seguidores aí, que me pediram, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, e tchau tchau, fui! Tchau, 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 tchau!